Gabriel disse que se o cancelamento for muito forte contra ele, ele vai apagar o Instagram. Por falar nisso, será que o Gabriel tá indo bem no Instagram ou ele tá perdendo um monte de seguidor ainda, cara? Vamos ver isso um pouco mais pra tarde, tá certo? Depois do vídeo eu jogo aqui pra gente ver como é que tá o Vugo Fop. O Vugo Fop é o Instagram dele. Enfim, agora já vamos ver a resenha dele que ele falou. Se ele tiver muito cancelado, que o Brasil falou, segundo palavras dele, é um povo que cancela mesmo, não perdoa, não passa a mão na cabeça, mas caso aconteça de ele tá muito cancelado, quando sair da casa ele vai apagar o próprio Insta. Enfim, vamos embora pra mais um vídeo, se liga. Eu sei que o Brasil é um povo que, tipo, cancela mesmo e tem que cancelar e não quero que ninguém passe pano. Foi o que eu falei, irmão, se eu tiver que apagar meu Instagram, apaga o meu Instagram, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema, eu nunca quis ser um cara famoso, nunca quis ser um bagulho de blogueira e tal, só que eu vi que já perdi muitas oportunidades com isso lá fora e é um bagulho que mexe, irmão. Então, a cabeça tá milhão, tá ligado? Não tenho dúvida, velho. Bom, errado não tá, cara, você perdeu um monte de oportunidade mesmo, uma delas é de ficar calado. Enfim, para mais um vídeo de além, Gabriel chegou a 517 mil seguidores, perdendo 5 mil seguidores ontem. Eu vou dar uma atualizaçãozinha aqui, vamos ver como é que tá essa resenha aqui, beleza, atualizei. Pá, agora sim, tá atualizadinho. Ele ganhou hoje 5.300 seguidores, traduzido. Gabriel tá conseguindo reverter a imagem, o buraco que ele deixou de dois dias de BBB. Acredito que em uma semana, será que ele reverte a situação? Não sei, cara, não sei. Mas tá ganhando 39, 23 mil, 16 mil, 26 mil seguidores por dia, acho difícil ele converter essa massa novamente. 5 mil é um bom número, né? Depois de ter perdido uma porrada de seguidor, tá ganhando 5 mil agora, é um bom número. Não sei se isso vai acabar fortalecendo ele, porque tem uma galera que é bem doida dentro da internet. Mas vamos ver no que vai dar, cara. Eu acredito que a partir de agora o Gabriel vai voltar a tentar reconstruir a imagem dele, né? Tipo, ele foi pra um buraco, pra agora subir novamente, não sei se vai conseguir. Vamos ver no que vai dar, cara. Vamos esperar, né? Agora, a partir de agora, ele tem uma semana pela frente. Então agora é só esperar. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, eu volto mais tarde com mais vídeo. Tamo junto, é nóis.